Documentário Paulo Bunze Conheça agora a trajetória de um ícone desportivo Não existem palavras para descrever um homem que dos de criança sempre mostrou-se capaz de apresentar o seu potencial talento e velocidade com a bola O seu talento em campo, fruto de uma capacidade finta, em progressão, com ou sem drible velocidade de recriação, raciocínio de execução em vulgar e uma entrega total aos jogos fizeram dele o maior jogador angolano de todos os tempos Seu potencial jamais será apagado das nossas memórias A sua história foi um verdadeiro fenómeno para aqueles que o viram julgar tanto em Angola, em África ou na Europa Minutos não evitou a subida de rendimento de Paulo Bunze, vitorioso nas ações um contra um Falando de Paulo Bunze, falando do melhor andebolista de Angola de todos os tempos Porque nunca mais houve um atleta com uma capacidade técnica e física como Paulo Bunze E Paulo Bunze sabendo que o que ele fez pela seleção de Angola Dificilmente alguém poderá fazê-lo, mas com muito trabalho talvez se consiga Nunca se diz que esse recorde nunca será batido Mas até o momento Paulo Bunze ainda é o melhor andebolista de Angola Com uma técnica altamente apurada E Paulo Bunze como pessoa, ele era uma pessoa calma e uma pessoa sábia e inteligente Quando jogasse bem, chorava Paulo foi um autêntico craque, digamos assim Que ia em Angola, enquanto jogou aqui, que era em Portugal, enquanto esteve no ativo Jogar ao lado dele ainda foi muito mais gratificante E viver da experiência do Paulo, poder estar próximo dele E acompanhar aquilo que era a sua magia no treino e no jogo Para nós, e acho que para todo esportista angolano, é um ícone do esporte angolano Paulo Bunze, ele nasceu com doutes já para o desporto Ele jogou andebol e também ao mesmo tempo estava a jogar futebol pelo clube ferroviário de Wanda Para mim, o jogo que me marcou foi quando ele apareceu aqui no Benfica Fizemos um jogo Benfica Sporting no pavilhão de esportes Quando ele apareceu ninguém o conhecia, ele fez um jogo fabuloso As pessoas começaram a perguntar, no fim, de onde é que ele tinha aparecido De onde é que vinha aquele jogador E a gente dizia-lhe que era angolano E foi para mim o jogo que me mais marcou Ora bem, falar do Paulo Bunze, para já é uma honra para mim Terem-me dado esta oportunidade Porque na altura que o Paulo Bunze apareceu Não só o Paulo Bunze, mas alguns atletas também vindos de Angola E recordo-me de um ponta-direita que tive a honra de jogar com ele Vítor Salemos, do Vítor Que eram os dois maestros da seleção angolana e do primeiro de agosto Onde eu aprendi a célebre frase do Eu sou de agosto e você E então, o Paulo Bunze, eu defino o Paulo Bunze como um mágico Ele veio revolucionar o handball nacional Transmitido-me todos os conhecimentos que foi adquirindo ao longo dos anos Em estágios que eu sabia que a seleção de Angola e o primeiro de agosto Faziam em países de leste Que eram na altura os países que dominavam o handball mundial O Paulo Bunze espalhava a sua magia Nos pavilhões por onde passava E foi uma pena, uma tristeza enorme Vermos partir Paulo Bunze tão cedo Somente com 41 anos Estou convencido que Se fosse nos dias de hoje Paulo Bunze ainda contribuía com os seus ensinamentos A jovens miúdos praticantes desta modalidade fantástica que é o handball Que se tivessem visto o Paulo Bunze jogar Não havia naquela altura Youtubes e outros meios tecnológicos para transmitir toda a capacidade Que este, para mim, foi um fenómeno do handball mundial Do handball africano, uma perla que surgiu em Portugal no fim dos anos 80 E que acabou por ser uma mais-valia para todos nós que praticámos esta modalidade Paulo Bunze nasceu ao 4 de fevereiro de 1961 Na província de Luanda, município do Sambizanga Olha, eu vou vos mostrar o recinto onde o Paulo Bunze nasceu e crescemos Paulo Bunze nasceu no dia 4 de fevereiro de 1961 Aqui no município de Sambizanga Antiga nossa casa é aqui Eu vou mostrá-lo Bairomoto, aqui é a casa do Francisco, bem-vindo Seu Pascual Nós morávamos aqui, este era um depósito de pão A gente morou aqui, conhecemos Cristão aqui Agora atualmente quem vive aqui é a dona Bela Aqui é onde o senhor Paulo viveu há muito tempo Porque atualmente quando a minha avó chegou A minha avó é quem comprou a casa na mãe deles Porque eles tinham que viajar Ele nasceu mesmo aqui atualmente A casa própria em cima de mim Conheci a partir da mãe, o pai do Paulo Bunze Dos irmãos, até as irmãs Inclusive tem a Misé, que é irmã e minha amiga Andávamos juntas, não sei o quê E por aí Eu não sou da época dele Porque ele até é muito mais velho Ou somos mais amigas Mas da irmã, da Misé Somos da mesma faixa etária Agora do Paulo não somos Ele é muito mais velho Filho de Augusto Bunze e Helena Pedro Foi casado com Lourdes Natália dos Santos Bunze E pai de cinco filhos É, como família Oh meu Deus Ai, como família Eu não sei Eu teria de ter tanto o que dizer Espetacular Meu Deus O Paulo Um verdadeiro companheiro O Paulo Bunze Para mim Não foi um gerro Mas sim Foi um filho Foi um gerro amigo A morte do Paulo Bunze Foi um vazio para nós Até hoje Já vão muitos anos Mas até hoje Não nos esquecemos do Paulo Bunze A dor continua As lágrimas continuam a ocorrer Enfim O Lu Bunze Foi uma pessoa boa Naquele tempo Nós mais pequenos Eles ainda mais pequenos que nós Jogaram futebol aqui na rua Ele já era um menino Bem aplicado naquela época Todo mundo já dizia Você amava ser um grande futebolista Não sei quantos mais Fez a sua formação acadêmica Na escola do ensino primário São José de Clonim E o ensino preparatório Na escola primário de maio Estávamos a estudar Fomos todos para São José de Clonim Que eu na altura Comecei no Emílio Navarro Hoje atualmente Em Golambande No Rangel Mas depois fomos transferidos Por causa da transição E os meus pais também preferiram Por maio de São José de Clonim Por causa da proximidade da residência Ele depois também foi connosco Por São José de Clonim No São José de Clonim Houve a transferência Porque o São José de Clonim Na altura Antes era o colégio feminino Então fomos transferidos Todos para o primeiro de maio E com o Paulo Bunzo Também foi para o primeiro de maio Nós já tínhamos uma relação Muito próxima Desde a escola Primeiro de maio E depois aqui no clube Foi a partir das aulas De educação física Na escola Primeiro de maio Que Paulo Bunzo Começou a dar Os seus primeiros passos E a demonstrar As suas habilidades E técnicas Com a bola Sempre se destacou na escola Menino inteligente E amigo De todo o mundo Por motivos familiares E situações políticas Que o país Esteve a viver Paulo Bunzo Deixa de viver No Sambizanga Em casa dos seus pais E passa a viver Na residência dos tios Localizada Na rua Motafeu Na marginal de Luanda Prédio do Soio No terceiro andar Junto do clube Ferroviário de Angola Esse aqui é o vulgarmente Chamado Prédio do Soio É um prédio Que a maior parte Do pessoal É de origem Bacom Por ser um prédio Não tinha quase Juventude nenhuma Então ele ia Para ali O campo Onde estava o campo Futebol E dali Fez amizade Connosco Viveu com a família Viveu com a família A gente está lá Bem Estou meio da empresa Infelizmente Não é Camarada Não após Por muita gente Começa a familiarizar-se Com os vizinhos Ao ponto de ser Influenciado por eles Para passar a jogar Também o handball Porque a maioria Dos seus amigos No bairro Treinavam o handball No clube ferroviário De Angola Aqui onde ele Fazia os jogos De handball Jogava handball Com nós Treinava E jogava Devido a proximidade Da sua residência Junto do clube ferroviário Paulo Bunce Iniciou a sua carreira Desportiva No clube Desportivo Ferroviário De Angola Nos anos 76-77 Onde começou a praticar O futebol E handball No escalão de juvenil Em turnos diferentes O seu talento Era incomparável Tanto que conseguiu Superar no handball Atletas que já praticavam A modalidade Há mais tempo Ele depois começou A se aproximar A nós E nós já praticávamos Particularmente o handball Naquela altura E porque foi naquela altura Que houve a transição Para a independência E não sei o que A parte dos desportistas Os quadros Outros motivos Saiam do país Então nós fomos praticando Quase tudo Desde o hockey Futebol Basketball Ele quando se juntou A nós Então foi convivendo Connosco E porque Nós Estávamos ligados Mais ao handball Nós O pessoal do Bungo Com a família Almeida O Vitor Almeida O Quinto Almeida E outros O João Almeida O Daniel Almeida Então E porque ele convivia Constantemente Connosco Ele Saia do Do seu Do seu habitat Que é aqui O prédio Do Soio Que atualmente Ainda chamam De prédio Do Soio Aqui na Marginal Aqui próximo Ele vinha para ali De manhã E saia praticamente A noite Muitas vezes Fazia refeição Em minha casa Na casa De Fernando Moreira Falcino Fernando Moreira Treinador De um outro colega Jair Venda E outros E outros colegas Do Brito Teixeira Então A gente tentou Começamos a tentar Convencê-lo Para ir para o handball Que foi bastante difícil Ele inicialmente E lembro-me Ele dizia Que o handball Era uma modalidade De elite E até vou utilizar Um termo Que ele disse Que Ah Se o handball É para os brancos Para nós Negos Mas de tanto Conviver connosco Andar connosco Ele Resolveu também A ir experimentar Experimentou Foi jogando Foi treinando Foi jogando E a partir do momento Que começou a treinar Começou a destacar-se Mais do que nós Que já estávamos Há anos Na prática Desportiva Mas não deixou De também Jogar outras modalidades Desportivamente O Paulo Buz Começou aqui Acho que Os 13 14 anos Não posso Não sei A certa idade Com que ele começou Mas entre os 13 14 anos Foi menos do que isso Ele começou aqui No Ferrazia No futebol Nas equipas de futebol De ferrovia A qual ele foi Apelidado O rei dos cabritos Aqui E ele andava Com os outros O outro grupo Moreira O Alim O Alim Necos Vitor Silva O pessoal Que morava aqui Do Bumbo E que treinava One Ball Aqui no clube O Paulo Buzo Treinava As sete horas O futebol Aqui no clube E as 16 horas Ele vinha Com este grupo Moreira As necos E Molinho Augusto Esses muitos Todos aqui Da zona Que treinavam One Ball O Paulo Buzo Começou também Aqui Acho que O Paulo Teve uma curta Passagem Aqui pelo Ferrazia One Ball Isso nos anos 70 Porque em 78 Este grupo Do Bumbo Foi reabrir O Sporting De Luanda Com o Cardoso De Lima Foi através De Cardoso De Lima Que Paulo Buzo Deixa o ferroviário E junta-se Ao Sporting De Luanda Onde jogou Duas épocas Com a equipa Sob a liderança De Cardoso De Lima Devido a situação Militar no país E no cumprimento Do dever à pátria A equipa desfez Se tomou Outro rumo Com esta situação Paulo Buzo É levado por Cardoso De Lima Para o 1º de agosto Isto no ano De 1978 Paulo Buzo Inicia a sua Trajetória Do handball No 1º de agosto Com 16 anos de idade Deixando para trás Uma prometedora Carreira futebolística No ferroviário De Angola Neste ano De 78 A equipa masculina Do 1º de agosto Era composta Por Cardoso De Lima Vitor Araújo Tô Batalha Comandante Mangueira Paulo Buzo Nascimento Neto Joaquim Cunha Enguila Mário Lionel José de Sousa Jeco Daniel Almeida E João Sabata Na década de 80 As anteriores gerações Juntaram-se Em ambas as gerações Paulo Buzo destacou-se Que é sem dúvida A maior referência Do clube Até o momento Foi atleta Com boa capacidade Somática Motora Dotado de excelente habilidade Em termos de técnica E tática individual Forte mentalmente E psicologicamente Foi sem dúvidas O melhor atleta Do clube E da seleção nacional Até o momento Com a camisola Do primeiro de agosto Ganhou tudo Que podia ganhar A nível interno E chegou uma vez Ao pódio africano De clubes Com o terceiro lugar No campeonato A taça Tenho aqui De melhor jogador africano E então Isso foi O patamar Mais alto Que qualquer desportista Quer atingir E claro Como esposa Foi bastante Marcante Para mim Olhamos agora Para a sua trajetória No exterior do país Cardoso de Lima Viu que as capacidades De Paulo Buzo Deveriam ser Bem mais aproveitadas E para que o seu talento Não se perdesse em Angola O seu mentor Consegue apoios E Paulo Buzo Transfere-se Para o clube Benfica de Portugal Isto em finais De 86 A 87 Onde teve uma carreira Sensacional No exterior Tanto no Benfica Como no Plenenses Toda a gente Que viu o Paulo Buzo Jogar Alguns mais novos Do que eu Outros mais velhos O Paulo tinha Aquela finta fantástica Que quando ia direito Ao defesa Já sabíamos Que a bola Só parava Dentro da baliza Tinha também A faceta De simular O remate Não dando qualquer hipótese Ao guarda-redes Adversário E depois tinha O atributo Que era Armar o braço De forma A que a potência Do remate Saia quase Um remate Impossível E indefensável Para qualquer guarda-redes Pois o Paulo Armava o braço Muito atrás E a potência Do remate Era enorme O Belenense Contratou o Paulo Buzo Para reforçar O nosso planteiro Mas infelizmente Nessa época Não ganhamos Ficamos em segundo Segundo lugar Seu nome Paulo Buzo Posição Lateral esquerdo Data de nascimento 4 de fevereiro De 1961 Data de falecimento 7 de setembro De 2001 Nacionalidade angolana Número da camisola Era o 3 Que mais usava Títulos pelo 1º de agosto 6 campeonatos nacionais 1980 81 82 83 84 E 1986 Uma medalha de bronze Na taça africana Dos clubes campeões Em 1986 Melhor jogador africano Do campeonato Das nações Em 1985 Prova disputada Aqui em Luanda Grandor principal De senhores femininos De 2000 A 2001 Pelo Benfica de Portugal Paulo Buzo Conquistou vários títulos Dois campeonatos Nacional de handball Uma taça de Portugal Uma supertaça E uma taça Da federação portuguesa Época de jogo No Benfica de Portugal De 1986 A 1994 E no Belenenses De 1994 A 1996 Paulo Buzo Foi amigo dos amigos A sua forma de ser O seu caráter É reconhecido Pelos seus admiradores Familiares Colegas Com uma simples palavra Como falar do Paulo Não é fácil Sua trajetória No bolo Sua trajetória Como homem Sua trajetória Como cidadão Eu Para mim As pessoas Não posso comparar Não Não tenho dimensão Para expressar O que o O que o Paulo era Eu lembro-me Todos os jogos Todos os jogos Jogos no O jogo que marcou Foi o jogo contra Cuba Contra Cuba Onde era de anos Nessas espartaqueiras Militares Nós Fomos Fomos Éramos Eram os países Socialistas Nós éramos Os únicos países africanos Os únicos países africanos Que estavam lá Então Cuba viu-nos Todos eram europeus Cuba viu-nos como nós Potenciais Nossos Nossos Nós éramos Os mais fracos Cuba nos pensava Agora é mais fraca Vamos jogar com eles E vamos ganhar agora E nós ganhamos Os cubanos Nesse jogo O Paulo Bulto Fez um dos melhores jogos Da carreira dele Ele tinha uma finta Que ele batia de frente Girava Dava do género Meia volta E saltava Arrematava Não falhava Era gol Fomos a uma discoteca Voltamos de manhã Às 5 da manhã E ele disse que a setora Tinha jogo E foi jogar E o Paulo era o mesmo Não mudou nada O que ele fazia Já ninguém faz Meio mole ausente A ver em Lisboa Mas a gente falava E depois tem aí Uma música Que diz Que é do Paulo Flores Que diz Cuida bem De as canucas Não das coisas Eu não consigo Vê nessa música Há uma música Do Paulo Flores Que diz Que cuida bem Dos meus canucos Dá uma impressão Que o Paulo É que está mandando O nosso recado O Paulo Quando fosse em campo Quando fosse para jogar Ele jogava-me a sério Saia sempre como melhor Desculpa Saudades Uma perca Muito grande Eu acho que até hoje A família sofre Isso não é fácil Jogar como o Paulo Bunz Porque o Paulo Bunz Não há dois Não há dois Só há um De fazer Angola De fazer Angola melhor Mas o que interessa É a tua vontade De fazer Angola melhor Uma Angola verdadeiramente livre Uma Angola independente Uma Angola independente A Angola é isso O Paulo Bunz é isso E o Paulo Bunz é isso Acelou os ataques de primeira linha do Foco Porto. Faltam 11 e 45. E o Vítica continua a comandar. O Paulo Bonzo dos 6 metros é conseguir mais um gole e mais uma vez. Porque as vezes o conforto do 6-0 foi demasiado agressiva. Marcação a Paulo Bonzo agora a mudar. Paulo Bonzo simula que vai para Pivô. Luís Gatamaca Tuchin e volta agora a marcar Paulo Bonzo. E o Vítica tem mantido um resultado extremamente equilibrado. Pequenas diferenças no marcador. Agora Paulo Bonzo deu a possibilidade de ser um ataque positivo. Paulo Bonzo regressa ao seu clube do coração o 1º de agosto e é nomeado treinador principal da equipa feminina em 1998, tendo conduzido até 2001, auxiliado pelo técnico Júlio Cachito. A estrela mágica do handball nacional faleceu aos 41 anos de idade, quando desempenhava a função de treinador da equipa senhora feminina do 1º de agosto. O seu contributo para o handball nacional teve a merecida homenagem com a criação do torneio Memorial Paulo Bonzo, disputado geralmente no dia 4 de fevereiro, data do seu nascimento. Ainda dentro do capítulo das homenagens, o antigo jogador de handball da formação militar e da seleção nacional foi imortalizado pelo 1º de agosto, dando o seu nome ao pavilhão multiusos que começou a ser erguido em 2014. Em 2018, dia 6 de agosto, o pavilhão foi inaugurado por sua excelência presidente de direção do clube, general Carlos Hendrick. O pavilhão é destinado à formação de alto rendimento para acolher as modalidades de handball, basquetebol e voleibol, com uma capacidade estimada de 1.500 lugares. Para além da estrutura desportiva, o pavilhão possui dormitórios com capacidade para 36 atletas, gabinetes de apoio técnico e administrativo, balneários, sala de reuniões e outros serviços. Sempre que a pisada é no lado do lance. Paulo Bonzo a conseguir mais uma explicação do lance que provocou este contrato. E foi novamente uma recuperação de bola, a terceira vez que isto acontece por parte de Paulo Bonzo, das duas anteriores que provocou dois golos a favor do Mópolis do Benfica, agora não, porque o Guarrares também defendeu o banco. José Francisco considerou que o bolo bom foi empurrado, não terá sido tanto como isso. Tivemos a oportunidade de ver agora aqui na reposição das imagens, qualquer das formas foi mas incomodado. Livre de sete metros, portanto, com um bota na baliza. E o Tiomichinque a fazer, a dar vantagem ao Benfica. O Tiomichinque a obter o seu quinto golo, o segundo, o do Livre de sete metros. A grande sítio destes dois comédios das minutos, é que efetivamente o Benfica tem conseguido várias vezes a intercessão e partir para rápidos lances de contra-ataque, do que já lhe permitiu nesta situação, não só dois golos, e conseguir um Livre de sete metros, que concordou agora no último sete da partida. Também agora dois minutos para João Duarte, no combate com a Pópolis. Entretanto, o jogo a Pópolis com a bola da Pópolis, o João Duarte está em situação de ataque. Durante dois minutos, portanto, excelente. Houve o golo do número 14, Miguel Eiras. Foi o Sápio que não soa a suspensão, leu bem a situação favorável de Luís Miguel Eiras, que não perdoou com uma excelente decisão técnica após um excelente trabalho de impulsão. e o Miguel Eiras também é muito boa distribuição neste encontro, a ter obtido já quatro golos. 5 para 5, excelente decisão de criação de seguridade na América para Luís Miguel Lacerda. O passo do sete trabalho de Paulo Vons, ganhou vantagem de estabelecer a avançada direta, toda esquina traiu a ponta esquerda da defesa do Falco Porto, e Luís Miguel Lacerda ficou sem opositor para poder entrar esperado e naturalmente a reação do guarda-redes do Falco Porto. Luís Lacerda também autor de quatro golos. A defesa de João Marques, que o bendica neste momento a vencer por 17 a 6, com quase 11 minutos de jogados nesta segunda parte. Ambas as equipas estão ainda com um jogador excluído, entrou Terskin, e entrou agora Pedro Cunhas. Perdão, Terskin depois entrou por um dia da substituição, agora é só o índice que está aí empregado. João Duarte pedido a juntar-se. A exclusão dos dois minutos é uma das formas de atuação disciplinar, é uma das questões previsíveis, para além da amostragem do Cacão Amarelo, e para além da desqualificação ou expulsão. Paragem do contra-ataque com Luís Garré dentro dos seis metros, é bastante duvidoso que só o livro dos nove metros seja a situação aplicável no passado. João Duarte regressa ao jogo, professores. Exato, as equipas agora estão ambas completas, mas é nítese o nervosismo que vai neste pavilhão, não só fora dele, mas também dentro do campo. As equipas têm competido muitas falhas técnicas do Oeste, incrível, por parte do Poco Borto, mais um contra-ataque a vencer disso bem-vindo, e também alguns erros de arbitragem, e pequenos respeitos como nós, mas que, num caso ou outro, têm influenciado alguns outros gols. E foi o primeiro golo do Luís Garré, que tivemos em reposição, nas vossas imagens. Primeiro golo, marcado por Luís Garré, a dar vantagem ao Benfica, por 18.6. Este é mais um golo, nós fizemos há cerca dos 10 minutos iniciais da segunda parte, dificuldades por parte do ataque do Poco Borto, alguma desconcentração fruto do nervosismo, e intercessões por parte da defesa em ações inteligentes devido a estabilhar linha de base por parte dos jogadores benficistas, que lhes permitiram isolar-se de algumas pessoas contra-ataque, e que representam e espelham os dois gols de vantagem que neste momento beneficiam o Benfica por 18.6. Agora a vez do número 5, o Sátio, obter o seu segundo golo, primeiro desta segunda parte, prestando o resultado para Foco Borto, de acesso Benfica por 18.6. O Sátio que tem estado muito mal, nomeadamente nos primeiros 30 minutos, ele foi um dos principais responsáveis pela incertidade, que atelou os ataques de primeira linha do Foco Borto, já que em 17 golos, em 17 remates de meia distância, só 4 golos, o Foco Borto conseguiu durante esses 30 minutos. Normalmente o Sátio é muito mais produtivo a obter golos. Exatamente, aliás, é por isso mesmo que ele está na equipe do Foco Borto, de ter um rematador e um concursista do Nato, destaca a prazo de equilibrar o Coneco e o Silêncio. Benfica em cima de um ataque, e agora o número 1. Novamente a vantagem de dois golos a voltar ao Benfica, com o número 1, Armando Fires, a obter o seu 5º golo. Tivemos a oportunidade de ver na reposição, foi mais uma boa articulação, entre Tiochkin e Armando Fires, primeira linha a servir a segunda linha, e este a aproveitar do bloco de estado, e que aqui consegue um livre de 7 metros, após ter entrado em mudança de direção na área contrária, e sendo empurrado por João Duarte. E novamente, o caso dos pés dentro, tentativo, a transformação do livre de 7 metros. Dessa vez, a falhar, o resultado a manter-se em Cranalvo, para o Benfica, 17 para o Foco Borto, 4,15 minutos chegados nesta segunda parte. 2 minutos agora, a vez de Carlos Rezende ser punido pelo arco de Baratais. Vamos ver como é que o Foco Borto consegue reagir a esta situação. Neste momento está a perder por dois golos, estamos a meio da segunda parte, e está a infelidade do México, será certamente um dos momentos mais decisivos para as hostes azul e brancas, se quiser ainda ter aspirações à vitória nesta partida. Espira-se que os jogos em casa são decisivos, mas a decisão deste título no final. Mas que a detenção de Carlos Pereira, o pessoal, exatamente para o Armando Pires, joga uma felicidade, e ele não perdeu o refato. O que foi primeiro o remato de um 5, depois a descarga de Armando Pires, 6 golos de Armando Pires, pela primeira vez uma equipa em vantagem de 3 golos, caso concreto do Benfica por 20 de 17. sem Carlos Rezende, no campo, produzido à exclusão, naturalmente, Armando Pires, marca o Sati. Atentiva de libertação de Paulo Poufino para o Sati, em uma situação de cruzamento, e é Alexandre Barbosa, que bate escandalosamente, Paulo Vos, nitidamente descolidente, nunca esperando que Alexandre Barbosa, o capitão da equipa Azul Ibrex, tomasse esta iniciativa em infelizante numérica. Alexandre Barbosa, 3 golos, podia obter o primeiro, dando o segundo a par. Foi excelente o sumo nessa direcção, quando atacou o Paulo Vosso. Fogo Porto, a diminuída desvantagem, Fogo Porto, 18, Benfica, 20. Entrada para o futebol de Luís Lacerda, servido, Sutskin na ponta direita, e este, conseguiu bater, Carlos Pereira, que ainda toca na bola, mas, deste golo de Tionchim, 21 para Benfica, 18 para Fogo Porto, vimos a repetição do golo, de Tionchim, Fogo Porto agora, em ataque, número 4, por Burkina, número 5, o trate, Alexandre Barbosa, e, segundo golo de Alexandre Barbosa, na segunda parte. Excelente, Alexandre Barbosa, extremamente decidido, acredito, lutando, e, efetivamente, demonstrando, porquê, ser o capitão de equipa, do Fogo Porto. Carlos Rezende, já entrou o jogo, Fogo Porto, novamente, em igualdade, de número de unidades. A curiosidade, é que o Fogo Porto, em infelizade numérica, conseguiu marcar dois golos, o que quase nunca tem conseguido, com tanta facilidade, em igualdade numérica. Maior concentração por parte dos jogadores de Fogo Porto, menor concentração por parte dos jogadores de infelizade numérica, nesse caso, do Benfica, acontece o intervento disto, e agora, contra-ataque, com o Fogo Porto. Luísa, eles assimilar, o passo, agarrar, tudo nos jogadores. Não vale agarrar, e eu penso que isto, é um aspecto que, é um aspecto que ainda peca, estas formas de parar os adversários, utilizando o bloqueamento, com o abraço, deve-se acessar o final. Se já estamos no fim do jogo, naturalmente, as sanções têm que ir, em sanção progressiva, e naturalmente, elas têm que ser utilizadas. O sábio. Faço, no entanto, da excelente movimentação, da Luciano Barbosa, e ele que pressiona, com o remato alucado, servindo, atreindo os três para trás, como aconteceu com Luís Gomes, e João Duarte, e permitindo a limitação, o sábio. A Luciano Barbosa, está a ser, neste momento, o jogador mais importante, do ponto de vista. São há muitos minutos, marcou os dois gols, que foram muito importantes, para a equipe do gol. Apenas um gol de diferença, é o gol de diferença, e o gol de diferença, é o gol de diferença, é o gol de diferença, é o gol de diferença, não cansado, o gol de diferença, A CIDADE NO BRASIL